Até o dia 25 de setembro é realizada em todo o país a Semana do Trânsito. Aqui em Goiânia, a Prefeitura retomou hoje a campanha Sinal Verde para a Vida e fez também Blitz Educativa nas ruas. O trânsito de Goiânia está cada dia mais congestionado e sofre com diversos problemas. Uma conscientização dos motoristas para o fato poderia ajudar bastante. Nesse sentido, uma das ações da SMT para comemorar a Semana do Trânsito, se é que podemos comemorar essa data, foi aconselhar os motoristas para um trânsito mais humano e seguro. O que a gente quer é que a população tenha a conscientização de que o veículo individual, não é para ele ser usado unicamente por uma pessoa, tem que ser usado por três, quatro pessoas, porque senão o trânsito cada dia vai ficar pior. A gente espera que a população entenda que ou anda ou para. A ação dá continuidade à campanha Sinal Verde para a Vida e pretende atingir o maior número possível de motoristas. A gente imagina que hoje circule pela cidade mais de um milhão e duzentos mil veículos. Logicamente, nós não vamos conseguir atingir todo mundo. Mas se a gente conseguir atingir uma boa parte da população e a população entender qual é o nosso trabalho, esse tipo de conflito que a gente tem visto constantemente, isso é tudo muito importante para a cidade e eu acho que para o goianiense do modo geral. Os motoristas foram abordados em uma blitz educativa, onde receberam orientações dos agentes da SMT. Nós estamos iniciando hoje a Semana Nacional de Trânsito. Estamos aqui fazendo essa blitz educativa para principalmente alertar todo mundo a respeito das normas de circulação em parada, obediência à sinalização, o Código de Trânsito Brasileiro, que é a legislação, e principalmente ao pedestre, que é a parte mais frágil do trânsito. Para os motoristas abordados, a ação é válida, mesmo perdendo alguns minutos ali parados, pois o trânsito precisa melhorar. Um trabalho desse é de suma importância, porque o motorista, desde a autoescola, ele precisaria ter um trabalho dessa forma e infelizmente ainda falta. Temos que lembrar que nós também todos somos pedestres, então estamos na rua, tem que parar na faixa, tem que tomar cuidado, porque hoje nós estamos no carro, amanhã a gente está na rua.